Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro Nenhum atal ferradora suspensa atrás da porta Com um astral bem melhor do que a noite passada Pois toda sorte tem quem, quem acredita nela Não é preciso dizer que tem as recompensas Não faça isso, há muito quem gostam de criticar Esperam a sorte sentar sem sair do lugar Mas toda sorte tem quem, quem acredita nela Não há igreja e rezar e fazer tudo errado Você queira as coisas olhando pra sempre de lado O sol que te cobre não cobra a luz amanhã Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta aí a igreja e rezar e fazer tudo errado Você queira as coisas olhando pra sempre de lado O sol que te cobra não cobra a luz amanhã Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta aí a igreja e rezar e fazer tudo errado Não adianta aí a igreja e rezar e fazer tudo errado Sempre de lado, sempre de lado O sol que te cobra não cobra a luz amanhã Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã É pena que você que pensa que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Com as pedras imóvel na praia eu fiquei ao seu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe E não o vivei Eu perdi o meu medo, meu medo, o sentido da vida Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi a viver sem ter medo, o sentido da vida E ainda assim, vendo as pedras que choram sozinho no mesmo lugar Obrigado Eu não posso andar em gente aceitando a mentira Obrigado De o sonho desfazer aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei, meu amor, eu traia a mim mesmo Hoje eu sei Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo é feliz sendo amado outro alguém Outro alguém Eu perdi o meu medo, meu medo, o sentido da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar E ainda assim, vendo as pedras que choram sozinho no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinho no mesmo lugar Vendo as pedras que rolam sozinho no mesmo lugar As pedras que choram sozinho no mesmo lugar Prefiro ser Prefiro ser Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que ter aquela velha opinião formada sobre o que é o amor Que hoje eu sou Do que ter aquela velha opinião formada Estava tanto em sonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo me estremeceu Meus amigos falam que tu tá demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso nos falas que eu sou sonhador Me diga o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do nordeste Pois se ela não desiste, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas à terra Com essa mulher vou até pra guerra É amor Ai, 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 amor É amor Ai, ai, amor Estava tanto em sonho quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo me estremeceu Os meus amigos falam que tu tá demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso nos falas que eu sou sonhador E digo que Cláudios é shortzinho Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito os espumas ao vento Não é coisa de maneiro É rapazeira Maniaque daia Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que errei isso aqui para pedir perdão Cabeça logo, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Nenhum que você Eu não encontro uma palavra Só pra ter de ser Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E vi uma coisa, fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Esse homem lá vai dar uma festa, amor Na hora que você iria voltar E vi uma coisa, fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Esse homem lá vai dar uma festa, amor Na hora que você voltar Sei que aí tem tem namoro Um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito isso com mais ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque da impassa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra passar Sei que errei isso aqui para pedir perdão Cabeça logo, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra ter de ser Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E vi uma coisa, fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Esse homem lá vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E vi uma coisa, fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu homem lá vai dar uma festa, amor Na hora que você voltar E a porta vai dar uma festa, amor E a porta vai dar uma festa, amor E a porta vai dar uma festa, amor Quero o seu amor agora Uma saudade vem depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Olhos em vida Seu sorriso me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei tão perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida No jardim do amor Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores Em vida Colhida No jardim do amor Do nosso amor Era sua companhia Seu sorriso me iluminar 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 As lágrimas de despedida Não estarei tão perto Pra enxugar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores Em vida Colhida No jardim do amor Oh, 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 oh Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores Em vida Colhida No jardim do amor Oh, oh, oh Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Versão porrón Secretário de Amado Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com aquela delicadeza E depois da tua sala ao lado Passa o seu telefone Deixa os recados E coloca sobre mim na mesa Ela é sempre sorridente Trata bem todos os teus clientes Para não ter sacrifício Porém meu coração Não quer entender O que ela faz com tanto prazer Eu presidei no seu aviso Oh, secretária Que trabalha o dia inteiro contigo Isso ocorre num grande perigo E para no tribunal Secretária Secretária E trabalha o dia Comigo Perigo Pelo abuso sexual Aleluia É sempre sorridente Trata bem todos os meus clientes Porém ela não tem sacrifício Porém meu coração Não quer entender O que ela faz com tanto prazer É o dever do seu aviso Secretária Que trabalha o dia inteiro contigo Isso ocorre num grande perigo E para no tribunal Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Isso ocorre num grande perigo Pelo abuso sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Isso ocorre num grande perigo É ir para no tribunal Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Isso ocorre num grande perigo Pelo abuso sexual Mas o meu lado Pessoal 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 Meu amor Menininha Meu amor Escrevi carta Também já escrevi Manda recado Também já mandei Ei, 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 ei Quero morrer se você chutar outro Menininha 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 Meu amor Meu amor A sua vida não tá acabando contigo De quem amas Não voltar Mas só você não fica Eu não consigo Já chega amor Onde voltar Eu não consigo esquecer de você Menininha Menininha Já mandei Menininha Menininha E não Se tiver outro Menininha Meu amor Menininha 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 Meu amor A sua vida não é acabando contigo Se quem ames Não voltar Se eu Dizem Kah Se quem amas Onde voltar Eu não consigo esquecer de você Tavia um desafio difícil pra mim Diga um pouquinho tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Agora um de piseiro Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar as suas histórias não senti saudade Zero curtida, zero vontade de dizer De beijar sua boca, dormir De coxinha, sem roupa, você Um love, love com você Um love, love com você Eu já me superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez E não recairei E nem me superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez Senão recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar as suas histórias não senti saudade Zero curtida, zero vontade de te ver Te beijar sua boca e dormir De coxinha, sem roupa, você Um love, love com você Um love, love com você Um love, love com você Certeza Eu já me superei Mas vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já me superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já me superei Mas vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já me superei Pode gravar queixada Mas seu defeito é minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Então não use A outra pessoa não se apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa não se apaixonar É 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 a outra pessoa não se apaixonar Mas antes disso prova o beijo meu Chama na pegada Arroz, arroz, vai Tá osso sem você, tá osso, tá que nem cachorro Abandonado, jogado meu fio Tá osso sem você, tá osso no calor, faz frio Sem minha costelinha, dormindo de coxinha Vendendo o seu bebê, oh Maria É baia, noite e dia, é tanta covardia Se não pedia, não é menino, vai pedindo pra tentar Amoreco, amoreco, senão vou dar um nômb理oteco Amoreco, amoreco, tô com saudade do nosso nheco Do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco Do nosso nheco, nheco, tô com saudade Do nosso nheco, nheco, do nosso nheco O nosso, nego, nego O funcionário do nosso Tá osso sem você Tá osso, tá que nem Chorro louca, abandona No meu fio Tá osso sem você Tá osso no calor, faz frio Camino de coxinha Senhor meu Deus do céu Alve Maria É boa noite e dia É muita covardia Se não pedir, vai pedindo Se logo pra atender Amoreco Amoreco Se não volta a morar Foi num boteco Amoreco Amoreco Tá com saudade do nosso, nego, nego, do nosso, 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 nego, do nosso Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ouça os passos na escada Veja a porta abrir Um abanjo de carne Um lençol azul Cortina de seda O seu corpo nu Menina, menino, você É pequeno demais pra nós dois E toda noite no quarto Vou enlouquecer Enlouquecer Entordescer E a noite no espelho Brilha para mim Eu sou o passo Do princípio ao fim Sou sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pra parede Até amanhecer Menina, menino, você Tem um jeito Do de ser E toda noite no meu quarto Vai enlouquecer Vai endoidecer Vai endoidecer É, 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 é É, 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 é Menina, menino, o mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama Eu vou endoidecer Saudar você Saudar você E a noite no meu quarto Ela vai subir Eu sou o passo na escada Eu vejo a porta abrir Mãozinho no meu quarto Eu Tendo sem você Eu não sei qual o seu nome Mas nem preciso te amar Mina, menino, você Tem um jeito Sereno De ser Em toda noite no meu quarto Vai endoidecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Zoom a flashback Kit de abelha Diz pra ver que é mudo Faz cara de mistério Tira e saber mudo Que eu quero Você é sério Tira no sucesso Todo um particular Solos e guitarras Não vão te conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É do retoque total Vou transformar em arte final Agora, dona, jeito Você tá não ascilada É cada um por si Você por mim Mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você tá de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você tá de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você tá de mal a pior As cara de mistério Isso é só assim Eu quero você sério Tira de sucesso Muito particular Solos e guitarras Não vão te conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É do retoque total Vou transformar seu jeito Num arte final Agora, no meu jeito Você tá não ascilada De cada um por si Você por mim Mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Eu pego o sono Choro que veio Vick Vaporubi Oito horas de alívio Pra dormir bem a noite toda E também pro seu grandão Vick Vick Vô Vick ir Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Acústico Quando eu escuro E ninguém me ouve Quando chega a noite E você pode chorar Quando já perdido Que eu vou janando Esperando O que eu vou botar Lando nas lanternas Dos afogados Eu tô te esperando Pra ver se vai demorar Mas eu ligasse a ele Essa é a moral Quando eu tenho Esperando No ônibus da escola Sozinho Estabe os avós meias Três quartos Que sabe o menino amar Quem sabe o príncipe Que virou sapo Que vive enchendo O teu saco O teu saco Ainda não sonhar Eu sou pensado Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta Eu sou poeta E aprendi a amar Eu sou poeta E aprendi a amar Que pena não viver a realidade Eu ainda tenho a tarde inteira Eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo as coisas Eu sou poeta E não conheço a verdade Eu sou poeta E aprendi a amar Eu sou poeta E aprendi a amar Eu sou poeta Meu plano Para de lugar Meuiden Direito o e meu carro Eu tomo meus bileques E ainda tenho tempo Pra cantar E ainda tenho tempo Pra cantar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Eu sou poeta e aprendi a amar Eu sou poeta e aprendi a amar Forró das Antigas A noite passa devagar Estou aqui lhe dando sol No tic-tac do relógio E aqui estou com os seus lençóis Gostaria de saber onde você está Hoje à noite você não vai acabar Sozinho Amor, eu sempre estive sozinho Eu nunca importei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar os meus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu lhe esperei Dormir com você hoje à noite Meu segredo ainda não sei comigo O meu amor Você é demais Amor, eu sempre estive sozinho Amor, eu sempre estive sozinho Amor, eu sempre estive sozinho Você me escolhe Como ficá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor, eu sempre estive sozinho Amor, eu sempre estive sozinho Amor, eu sempre estive sozinho Valeu